Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de Hacks da Laude. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo que vai estar insano e é nóis. Ele finalmente foi contratado e se emocionou na Laude. É hora! Ai Laude, eu te amo Laude. Que isso minha tropinha insana. Entra aí, chega, tá em casa. Tá ligado? Família, bate aí primeiramente. Tá ligado? Chega aí, pô. Tô aqui como? Vou mudar minha câmera? Tá. Tá de boa? Terminando, né, Marinha, com meu pivete de más e prós. Aí, tropinha, como é que vocês estão? Tá o salvo? Escutando, né? Olha só a lenda aí, ó. Ó, tá maluco, né? Só a lenda é feia, só a lenda é feia. E aí, ó, parece que depois de dias que começo a virar, eu tô ficando mais fazendo. Tropinha, sem quem não conferiu ainda, Camisa 21, ó, tá em todas as plataformas digitais. Confere essa pedra lá, hein. Eu acho esse cara ruim. Sinceramente. Horrível. Você é feio pra caramba, né? Nem deixei com a mão, minha cueca. O que é isso, cara? Eu vou esconder. O que é isso, cara? Tá ligado, família? Botando aqui. E é isso, família. Vamos partir agora lá pro Coringa, tá ligado? O Mob e ele estão esperando a gente, que a gente vai fazer um bagulho insanamente pra vocês, tá ligado? Vamos juntos. Já. Olá. Oi, meu amigo. Venha. Estamos te esperando. Você está um pouco atrasado. É o horário, meu parceiro. Como é que você tá? Bem de horário, meu parceiro. E aí, galera. Fique à vontade, sejam bem-vindos aí. Podem chamar a Anabit. Deixa ali, mano. Mano, nem arrumei a minha ainda, pra falar a verdade. Então, galera, a gente tá partindo pro Rio, né? Essa semana aí teve gravação e tudo mais, a gente tava bolando umas paradas, não pôde dar muito spoiler. Mas chegou a hora, a gente vai lá, tá conhecendo um pouco da história do Brasil. O Gusto, que a gente tá sempre conversando aí sobre, tipo, como que ele fazia, o que que ele era, tudo mais, antes de vir pra Laudy, antes de tá aí fazendo música com a gente. Ele era o cantor. Ele era o cantor? Ah, acho que é por isso que ele canta hoje. Enfim, a gente vai tá indo lá, conhecer um pouco mais a história dele de perto, vai tá viajando pro Rio exatamente pra ver como que era antes, como que é a história do Gusto, e como que é hoje, depois ele tá vivendo aqui em São Paulo, morando em São Paulo, né? Tá curtindo, mano, eu tô achando ótimo, tá ligado? Nada mais que eu posso trocar ideia com vocês mais próximos. Não, tem WhatsApp pra isso também, mano, qualquer coisa, se quiser, liga e divide. Pô, mano, então eu primeiro vou embora, obrigado também. Mas é isso, mano, nem arrumei a mala ainda, mas vou lá, vamos subir agora pra pegar a mochila, a de vocês já tá pronta, né? Subiu pra cima? É, vamos subir lá pra cima, porque lá pra baixo eu ainda não consegui montar a escada aqui só, tá ligado? Mano, terminar de arrumar a mochila aqui, galera, colocar dentro do carro e pegar a estrada, a gente vai fazer, mano, bem no estilo do começo da Laudy, que a gente ia aí vlogando com vocês, acompanhando cada passo. Então a gente vai gravar algumas coisas também da estrada, que a gente tá indo de carro. Então, ó, já deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos terminar de arrumar as coisas, porque, meu parceiro, nós já temos que partir, estamos atrasando. Vamos lá. A equipe de vídeo aí tá com isso, mano. Aí, tropa, já chegamos no Rio de Janeiro. Família, acabamos de acordar. E aí? Chegamos no Rio agora, tô com o mortaço. Logo acordando a função. E aí, a gente agora tá descendo a Serra das Aradas aí, a gente deve tá chegando em um hotel, mano, daqui a uns 30 minutos, 40 minutos. Não lembra, não. E o quê? Uma hora e meia. É, então a gente uma hora e meia chega lá. Vai ter trânsito, então, mano. 20 de fevereiro, meu aniversário. Quando eu morava aqui, tá ligado? Eu procurei emprego pra caraca, aí fiquei botando bagulho no Jovem Empreendiz, pá, currículo, barabara. Levaram o bagulho, só que nunca me chamaram, tá ligado? E minha mãe tava pesando já, querendo que eu trampasse pra ajudar em casa e papo. Aí eu achei uma lojinha lá, o pé de casa que vendia frango, tá ligado? Aquele frango engrelhado. Muito bom. Aí como? Eu falei, mano, vou ver se a mulher consegue me dar um emprego, né, pá. A mulher falou, ó, eu confio em você, pá, você vai trabalhar na sexta, sábado e domingo eu te pago tudo que você trabalha nos outros dias. Falei, porra, mec, nem negociei o preço, tá ligado? Aí eu falei, eu vou ganhar um dinheirinho da hora no final de semana. Pago 50, quanto? Mano, quando não chegou, eu trabalhei no primeiro dia, fui benzão. Segundo dia, vendi um frango da hora. No domingo, que era pra me receber, chuta quanto que eu ganhei? Quanto? 8 conto. Que mentira, meu. Carroca. Ah, não, mano. Por Deus, meu. Moleque, eu saí chorando pra casa, assim, caramba do cú. É, aqui mesmo, aqui mesmo. Não tem que te questionar. Chegamos aí em casa agora, tô nervoso, mal corto, porque eu não vejo minha mãe e minha família, tá gelado lá dentro, ainda nem saímos, nem entramos lá, tá vendo? Tive saudade daqui pra caraca, mano, porra. É onde eu fui criado. Vai, 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 vai. Tudo bom pra vocês, já o teatro e comida pra vocês, gente. Certo, 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 certo. Ela foi lá, foi uma refrigerante em cima. Bom dia pra vocês. Isso aqui é minha tia, tá ligado? Pra quem não conhece, tia Rose. Ela ajudou a gente também, um piorido bem difícil que a gente tava passando e ela abriu a porta de casal pra gente também e tal. Foi bem da hora. A gente tem uma consideração enorme por ela também, como a minha mãe tem, como todo mundo tem. Morou em casa várias vezes, sentou em cima. Pequenininho, levado, né? Quando a gente tá aí, você é um bom bonito, grandão, fazendo-se grande sucesso, né? Amei, só vamos, tia. Obrigadão por tudo. Eu gosto de te falar da minha mãe, né? Minha mãe me deu um sumiço aí, não perdi. Ela tá rapidinho ali, bom, tia, pro gerente de carioca. Qualquer casa que você for, vai ter um ventilador, mano. Não tem como, é muito calor aqui, velho. Mano, vou procurar minha mãe. Deve estar uns 45 graus. Cadê Jonas, tia? Tá aqui. Ah, tô na sua filha, né? Ah, meu filhote ali, tudo bem? E aí, mano, onde cê tá? E aí, tia? Tô lendo, mano. Tchau, vila? Tchau de pação, mano. Olá, tudo bem? E aí, o que que tá achando da cidade? Da terrinha? Chegamos agora, mano, literalmente agora, tá vendo? Não dá nem pra aproveitar nada, né? Não dá nem pra nada, mano. Uma correria. E aí, mano, aqui é uma padaria, tá ligado? Vou montar com vocês de novo sobre bagulho de comida e tal, tá ligado? Lá em casa, cê tá ligado como é que era antigamente, tá ligado? E, tipo, não tinha um bagulho tão pá, tá ligado? Tipo, nunca faltou, tipo, comida, tá ligado? Eu nunca passei fome, realmente. Só que, tipo, faz várias necessidades, tá ligado? E algo que, tipo, não tinha lá em casa, tinha aqui, tá ligado? Ele sempre me ajudou, a mãe dele também sempre me ajudou, tá ligado? Minha mãe tinha conta e, tipo, uma das primeiras pessoas a me apoiar no meu sonho, tá ligado? Foi ele, mano. Que, tipo, quando eu precisei ir pra um estúdio, tá ligado? Que era o anjo daqui de casa, ele abriu a mão e foi comigo, tá ligado? Tenho, sei lá, uns 5, 6 anos, tá ligado? Não que eu conheço ele, esse bate é mágico. Foi no aniversário meu, ele se mudou, sacou? Ele se mudou, era meu vizinho. Tá ligado, chato, tá ligado. Minha mãe falou, poxa, chama teu vizinho, o cara novo, pá, pra marcar um derr lá na festa e tudo mais. Aí eu chamei. Aí a gente começou a trocar ideia. Aí ele chegou pra mim e falou, poxa, coloca a tua galera e tal. Até porque ele era novo aqui na área e eu falei, não, suave, pô. Aí foi quando a gente abraçou ele e é isso, cara. Ele sempre cantou, tá ligado? Ele tinha feito um som com, tipo, pouquíssimo recurso de gravação, tá ligado? Tipo, sem isolamento, sem nada. Aí ele falou, pô, posso gravar dentro do teu carro, pá? Eu falei, mano, pode, pô, fica à vontade. A gente ia chegar, vai abrir o carro, porque pra isolar o som, sabe? Era um bagulho que, mano, a gente tinha que dar um jeito pra sair uma qualidade melhor e tudo mais. E eu fui me esforçando, me dedicando por ele, tipo, aí depois ele conheceu o tal do Odd, que tem um estúdio e tudo mais. E a gente foi e comecei a levar ele pra lá, pra ele poder ter uma qualidade de som melhor, poder fazer uns bagulho mais profissional, entendeu? Oi, chamei. Olá. Primeiramente. Opa, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, tá ligado? Essa família aqui é a minha segunda família, tá ligado? Pra ser bem sincero, tipo, no momento mais que eu precisei, tá ligado? Eu juro por Deus, de qualquer coisa, essa família inteira me deu um suporte, tá ligado? Eu vou chorar. Esse moleque é meu irmão, tipo, de gente, época de escola, eu considero ele como meu pai, tá ligado? Ela como minha mãe e ela como minha segunda irmã, tá ligado? Essa aqui pra mim, tipo, é minha segunda família real. Mano, a minha mãe, tipo, foi o que eu disse pra vocês, tá ligado? Nunca faltou comida lá em casa de faltar real, tá ligado? Eu nunca passei fome. Mas teve muitas partes da minha vida que eu tive necessidade, tá ligado? E, tipo, ela sempre tava de braço aberto pra me botar aqui na casa dela, tá ligado? Independente se eu tava comendo da comida dela, se eu tava dormindo aqui, tá ligado? Se eu tava convivendo aqui, que eu convivia mais aqui do que na minha casa, tá ligado? Ela precisava trabalhar pra cuidar de mim, pra botar comida em casa, Pra me entonar que eu sou hoje em dia e ela é muito forte disso também, tá ligado? Isso que, tipo, eu nunca posso esquecer dessa família. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui. Esse moleque foi um dos moleques que começou no rap comigo, tá ligado? O nome dele é Matheus. A gente começou junto na música, a gente começou junto no rap, a gente começou junto em tudo que a gente fazia, a gente começou junto. Ele tá ligado nisso demais, tá ligado? E, mano, eu só tenho a agradecer a vocês. Isso aqui não, tipo, não é nada mais do que eu posso fazer, tá ligado? Ainda quero poder ajudar muito, não o que vocês fizeram por mim, pensando no retorno, mas por mim, por mim, saca? Eu quero poder ajudar vocês, de qualquer forma, poder dar outra casa, se for possível, mais pra frente, tá ligado? E poder, tipo, fazer a mesma coisa que vocês fizeram por mim, tá ligado? Ser tudo o que Deus quiser e eu só tenho a agradecer a vocês demais. O momento que todo mundo tava me abandonando, tava sendo difícil pra mim, ele ficou do meu lado, manteve. E, tipo, a gente criou esse vínculo de irmão porque a gente tava sempre ali um pro outro quando precisava. A mãe dele falava, né, que a gente ficava brigando, discutindo, mas no final a gente sempre tava ali um pelo outro. Agora eu e o Banda, sabe assim, batalha de rima? Ai, que bonitinho! Eu vou mandar o papo reto, eu mando paradinho, o teu dente amarelo, verde pra cor do Brasil, mas olha só no papo reto. Eu vou mandar minha moral, que me gastar com essa boca, né, se eu fazer 21 na moral, mas olha só no papo reto. Eu vou mandar esse aqui, que me gastar com essa festa de manteiga, mas olha no papo reto. Agora eu vou terminar, pívidos, que me gastar com a sorelha de fígado. Vou mandar meu papo reto, eu falo aqui, Aquela copiada do Brasil foi do Yuri, eu vou mandar meu papo reto. Então preste atenção, tu não pode me gastar, tu tem um sensação, eu vou mandar meu papo reto. Se liga aqui no peito, mano, faz um beatbox direito. Então vai, então vai, então vai, 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 vai. Eu curti a rap há muito tempo. Aí teve um dia que eu tava no meio dos nossos amigos, né, eu fui apresentar uma música que eu curtia muito pra ele. Aí eu apresentei essa música pra ele. Aí eu falei, mano, olha essa música, é maneira, tal. Aí todo mundo usou o Gustavo, foi o único que gostou da música. Aí desde então a gente ficava rimando no portão, tal. A gente ficava treinando, brincando de rimar, várias paradas. A gente colou numa batalha de rimar que tinha aqui perto, no quilômetro 32. Desde então a gente se colou nessa batalha, a gente foi elevando a nossa habilidade com a rima, a gente foi rimando, 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 melhorando. Até que chegou uma época que eu parei. Eu fiquei mal com algumas coisas na minha vida e parei. Mas continuei apoiando ele a seguir. Tanto é que ele colou na batalha muito conhecida por aqui, que é a batalha do 50 Cent, em Campo Grande. Ele foi quase campeão, ele arrancou muita punchline do maluco lá. Ele foi na batalha de Itaguaí, que foi onde ele conheceu o moleque que fez a primeira música dele. Aí esse vínculo com a música que a gente tem é desde pequeno. A gente sempre assistiu a batalha de rimar, sempre rimou, sempre brincou junto assim. Se você tentar impedir ele, tentar dar uma banda nele, ele vai cair, ele vai levantar, ele vai correr de novo. É igual um futebol. O futebol ele tá jogando, ele tá com a bola ali, o objetivo dele é o gol. Se você tentar parar ele, ele vai te dibrar. Se você conseguir bandar ele, ele vai levantar, vai correr, e ele vai marcar o gol. Se ele botar na cabeça dele o que ele quer, ele vai. Mano, ele que como, deu o nome aqui do campo, tá ligado? Esse campo era dele. Mano, é inspiração pra qualquer molecada daqui, tá ligado? Mano, que dava treino pra gente. E esse aqui, ó, nós temos uma história, onde esse aqui era dominado pelo tráfico, e perdemos muitas crianças. E hoje, glória a Deus, nós temos um bom trabalho. E parabéns a você por ter passado tudo aquilo que nós passamos aqui e tá contando essa história hoje. Ele é um exemplo enorme, porque, tipo assim, sempre que eu apresento a música dele pra alguém, que eu sempre fiz isso, sempre falei, cara, olha aí a música do meu irmão, tá maneiro aqui, não sei o quê. Sempre que eu apresento a música dele, eu falo, mano, esse moleque é da Baixada. Esse moleque morava ali do meu lado, ele vivia comigo. Porque eu fico admirando. E eu fico, tipo assim, pensando, cara, eu quero mudar de vida também. E ele, pô, quero fazer do jeito que ele fez, acreditando, lutando, se esforçando ao máximo pra conseguir dar o melhor de si. Eu tenho que falar isso hoje. Porque você, cara, tá representando toda a comunidade, todo o trabalho da gente que é professor e puxa o melhor, e dá o melhor pros outros, pra vocês. E se espelha. Filão, conta comigo. Tamo junto. Moro ali há 27 anos e você é um exemplo do que tá acontecendo hoje. Tamo junto. Valeu? Deus abençoe. Tamo junto. Não cheguei, mas vou chegar No caminho, eu já perdi milhares de amigos pro crime, mano. Tá ligado? Eu já perdi milhares de amigos pra morte, tá ligado? E, mano, eu não quero que isso se repita. Eu já tive um primo, mano. Porra, o moleque era meu irmão. Eu ia na casa dele, eu nunca contei nem isso pra minha mãe, tá ligado? Minha mãe sabe que ele morreu, infelizmente ele faleceu, tá ligado? Ele entrou pra essa vida, mano. E, tipo, quando ele entrou pra essa vida, foi a única pessoa que não abandonou ele, tá ligado? Porque eu estudava, eu ia andando pra escola e todo dia eu ia na casa dele e gritava, mano, lá o nome dele, Gerson, bora pra escola, leque. Vamos. Ele, não, mano. Sabe que o escuro não é pra mim, não sei o que. Mano, bora, bora. Às vezes eu conseguia fazer a cabeça dele, ele ia, às vezes não, tá ligado? E eu ia, tipo, todo dia, mano, na casa dele. Aí a gente ia, passava na padaria dos olhos, comprava uma bala e metia o pé, tá ligado? Pra escola. Teve um dia que não teve como eu passar na casa dele e eu sei que não foi porque eu não passei na casa dele que aconteceu isso, óbvio que não foi isso, tá ligado? Mas, infelizmente, ele faleceu nesse dia, tá ligado? Porque eu não fui na casa dele, não eu faleci lá porque eu já tava pensando, ah, mano, eu sempre venho aqui, ele nunca vai. Tipo, a minha parte eu fiz. Só que não, tá ligado? Eu sinto isso até hoje, tá ligado? Sobre essa minha música, Camisa 21, sobre o meu primo também, sobre esse fato, tá ligado? Eu lembrei bem mais dele, tá ligado? Que como eu te disse, eu não quero perder mais pessoas pra esse lado. É o que eu falo, tipo, no refrão da música, tá ligado? Eu falo, Camisa 21 da Baixada, mano, mais de 21 talentos tão me esperando, passo a passo de ser um espelho pros mano, pra largar a vida errada e viver aí, mano, tá ligado? É tipo, esse verso todo, mano, quando eu fiz, eu só pensava nele e tipo, nas pessoas que já foram. Além de tudo, mano, eu queria levar a Baixada pra todo lugar que eu for, tá ligado? Mostrar a minha construção da Baixada Fluminense, eu quero também tirar essa rapaziada do caminho errado, saca? Um bagulho que, tipo, me marca muito, tá ligado? É mano, o apoio da minha mãe, saca? É isso que não me faz parar, mano, tipo, se eu tenho o apoio dela, o mundo pode desabar do meu lado, leque. Eu posso perder qualquer oportunidade que eu nunca vou parar, tá ligado? Essa aí é a bendita da minha mãe. Bendita? Maravilhosa, ela é maravilhosa, eu conheci ela, que pessoa maravilhosa. Gente, é um prazer ter vocês aqui, parece um sonho, parece um sonho. A gente tá muito feliz aqui de poder conhecer tudo assim, de ver o povo. Ah, gente, olha, é muito orgulho, sabe? É muito orgulho de ver esse carinha aqui, como ele, como eu criei ele, como as dificuldades, eu não vou negar pra vocês, não, as dificuldades que nós passamos desde que ele nasceu. E o Gustavo já teve dia dele com meses, e eu desempregada, e ele queria comer, e ele chorando, o neném não espera, e ele chorando, chorando, chorando. E eu, sem ter nada, eu dava o angu, quantas vezes eu dei migal de fubá, misturava o angu na água e açúcar, e dava pra ele. Essa era a nossa realidade. E ali nós vivemos, fomos sobrevivendo. Eu me lembro que a gente morava na rua, lá em cima. Uma vez eu tava desempregada, e ele sabe, ele desde pequenininho, ele sempre falava, mas, mas isso vai mudar, eu vou, eu nasci pra te ajudar, mas ele sempre falou isso pra mim. E um dia, ele tinha uma bicicletinha, que era tudo que ele amava. Aí eu acordei, aí eu falei assim, Puxa vida, não tem café, eu não consigo ficar sem beber café. Aí tinha um moço que consertava a bicicleta, que pede, ele já até faleceu. Aí ele falou assim, Mãe, eu vou brincar na rua, tá? Aí eu falei, tá, filho, vai. Aí daqui a pouco ele chegou lá em casa com um pão, com um pote de café. Eu falei, Gustavo, aonde você amou isso? Que eu sempre tive muito medo dele se envolver com coisas erradas, que sempre tiveram muito perto da gente. E eu, filho, aonde você conseguiu isso? Aí eu falei, Mãe, eu vendi a minha bicicleta porque eu preferia que você tomasse café. Aí eu peguei e vim aqui no moço, o moço pegou e falou assim, olha, se orgulha do seu filho. Ele vai ser um grande homem. Ele me devolveu a bicicletinha dele e eu falei, então depois eu te pago. Ele, não, não precisa. Olha, o meu coração de mãe ficava apertado, vou te ser sincero, ficava apertado. Por quê? Porque quando eu comentava com as minhas patroas, quando eu comentava com as pessoas, assim, de um nível mais elevado que o meu, o pessoal nunca, nunca chegava pra mim, foram poucas as que chegaram pra mim e falaram assim, não, Luciane, dá força pra ele que isso vai dar certo. Milhares e milhares de vezes, pessoas me botando pra baixo, na escola, eu era tipo, ah lá, o meu logo que tenta fazer música, tá ligado? Vai jogar bola, tem medo de ir jogando bola. Ah, mano, sai desse bagulho que não é pra tu. Já cansei, mano, tipo, eu chegava em casa às vezes chorando mesmo que minha mãe falava, tá acontecendo isso e isso e isso, porque eu e ela era muito de conversar. E ela, não filho, é isso que você quer realmente? Então vai, corre, corre, eu te apoio, eu te ajudo. A força de vontade dele, a força de vontade dele vencer que eu via, isso me motivava apoiar ele, entendeu? Botar ele pra frente, e eu sempre falava, sempre dando conselho pra ele, filho, ah, cuidado, ele, mãe, eu sei, mãe, eu sei, mãe, eu sei. Ele postava as músicas e as músicas começavam, às vezes dava mil visualizações, gente, que alegria, que alegria, entendeu? Então isso tudo me motivava a apoiar ele, a dar apoio a ele, entendeu? Aí eu sempre, eu sempre, sempre, sempre tive muito orgulho dele, muito. Aqui foi onde eu escrevi a maioria das minhas músicas, tá ligado? Nesse cantinho aqui, ó, porque tipo, minha mãe dormia, tá ligado? E eu ficava, não escrevia lá dentro porque eu tinha medo acordar ela, ou fazer barulho, tá ligado? Eu tinha vergonha também pra caraca, tá ligado? Banheiro ali é suave, tá ligado? Se eu tava mais previsinha pra fazer um videozinho aleatório, aí botava tipo, o celular em cima do espelho aqui, eu entro lá aqui, tá ligado? Aqui nessa parte de carro. Aí botava o celular aqui e ficava fazendo prévia, tá ligado? Prévia, tipo gravando, brincando, tá ligado? No nosso rolê que eu não agotei, beija você, depois de uma conta que eu vim entender que realmente eu não quero você, yeah, yeah. Eu fico triste de dizer que o nosso lance acabou, só que essa parte veio de você, foi por interesse, olha agora onde estou. Não, não, eu tô na nossa, eu tô fazendo de... Bravo, merecedor, velho. Mano, contando algo em vocês, muito engraçado, sobre o Jean também, tá ligado? Que que rola? Pega a visão. Jean me manda... Me manda não, Mito, o Jean me seguiu no Instagram, tá ligado? E na época eu tinha dois, três mil seguidores, e o Jean tinha quarenta e nove mil, por aí assim, tá ligado? Aí eu vi lá, Laude Godz, aí quando eu vi, mano, eu falei, Lec, que isso? Quem é esse cara? Eu não conhecia a Laude na época, pega a visão. Aí se liga, ele manda pra mim, ah, errei, aí eu botei, e aí mano, você joga Free Fire? Eu mandei pro Jean, você jogava Free Fire, tá ligado? Aí ele não, mano, eu trabalho com rapaziada da Laude, que jogam Free Fire, você conhece? Aí mano, tu acha que vai perder a oportunidade? Entendo o perfil da Laude lá, viu que os caras, era gigantesco, pô, pô mano, claro que eu conheço, pô, tá maluco? Ó, tô dentro do começo, não sei o que, pô, eu ia agonter isso pra ele, ele riu demais, mano, tá ligado? E tipo mano, foi algo que eu omiti, porque no mesmo ano que ele falou, com essa Laude, eu já comecei a ver vídeo, comecei a ver Instagram, e seguir todo mundo do bagulho, tá ligado? Fá comum, ter uma aproximação, tá ligado? Quem sabe uma aproximação, que estaria perto, só que eu não sabia, tá ligado? Imagina se eu faço, pô mano, não conheço não, pá, e sou uma babaca, eu não ia fazer as parcerias que eu fiz com a rapaziada, saca? Então tipo mano, ele foi e falou, ah que bom que você conhece, aí ele falou que tava querendo fechar parceria com outros músicos, pra fazer umas músicas pra Laude, e continuar o Corre Independente, sem ter algo tipo sério, tá ligado? E eu, mano, porra, festa 10x10, tá ligado? Porque eu curtia, o trampo da Laude, quando eu conheci realmente, tá ligado? O bagulho todo, eu curti o trampo, e curti a estética dele de música, tá ligado? De tipo, juntar o game com, mais ou menos, tá ligado? Juntar com o trap em si. Galera, vou ter que acordar o Kling agora pra vader, quer pegar uma mensagem. Guián é bravo, mano, Guián é outro que, sem palavras, sem palavras. Vamos ver qual que vai ser. Pô, homem. Cara, tá com uma bafona, é claro, tava dormindo. Ô, o PH quer conversar com a gente, mano. Ele mandou mensagem. Nossa, o mob. Vai levantar daí. Gente, e aí seu mito? E aí, sua lenda? Você queria falar com a gente? E aí, mobizeira? E aí, mano? Bom dia, mano. Como é que tá aí no Rio? Conta pra mim. Mano, loucura, PH. Ontem a gente foi lá pra terra do Gusta. Chegamos lá, tava, tipo, tranquilão. Fomos lá, começamos a conhecer as coisas, antes que ele, que ele passava a maior parte do tempo e tal. E, mano, foi, tipo, questão de 20, 30 minutos, começou a chegar a gente, chegar a gente. Acabou que, mano, a gente saiu de lá, era umas 3, 4 horas da tarde. Mano, lotado a rua, tipo, lotado mesmo. Foi muito da hora, mano. Mano, é muito de boa, tá ligado? A galera lá toda se conhece praticamente, porque, tipo, todo mundo lá tem uma história, como que um passava o tempo na casa do outro. E foi muito da hora, mano. Geralmente se emocionou na hora que contava algum tipo de história e tal. O Gusta mesmo chorou pra caramba lá. Foi foda, mano, foi foda. O Gusta é muito firmeza, né, mano? O Gusta tá agregando demais aí nos nossos projetos aí. E vê um cara assim que, mano, vem de uma origem humilde assim, é muito, é muito da hora ver onde que ele tá chegando, né? Com certeza, mano. Então, eu tenho uma, uma notícia pra vocês. Não sei se, se vocês vão gostar ou não. Aí vocês me dizem. Vixi. É o negócio é o seguinte, mano, vocês não tão aí simplesmente pra gravar um documentário da vida do Gusta, não, mano. Com você? É, vocês tão aí pra gente gravar um vídeo, gravar um conteúdo que vai anunciar o Gusta na Loud, tá ligado? Caraca, mano. E ele não sabe disso? Ele não sabe, vocês não sabem, então ele não sabe, é impossível ele saber, sacou? Vai ser isso, vamos tentar manter segredo então, mano. Faz de tudo pra dar uma enganada nele. E aí, semana que vocês voltarem aí, a gente manda um dia lá na casa. Vou fazer aquela famosa proposta, né, mano? Vamos sair dos ganhos, agora os contratinhos na música, esquece. Essa pedrada aí nem eu tava esperando, mano, muito foda. É, vamos anunciar, mano, então é isso, só convir em vocês aí na missão, qualquer coisa me dá um toque. Fechou, a gente termina as gravações hoje, e assim que chegar em São Paulo, a gente já marca que seja, é? Me deixa muito feliz, tá ligado? Não só por bater milhões de visualizações, tá ligado? Mas sim a oportunidade que os caras me dão. então tipo, isso pra mim é maior que qualquer coisa, tá ligado? Então eu tô curtindo pra caraca, que tipo, além de a gente estourar vários hits, a gente te combina, tá ligado? Fazer musical junto, porque tipo, os moleques tiveram uma realidade quase igual a minha, tá ligado? Portanto que eu troquei ideia com os caras, tô ligado? pra ver qual que é o plano, qual que vai ser a reação, qual que vai ser a surpresa, não é não? Exato. Juntar a galera da casa, e vamos lá então, partir pra gente fazer uma surpresa da hora pro Gusta, e vamos ver qual vai ser a reação dele. Olha quem chegou, olha quem chegou. E aí, e aí rapaziada? Fala rapaziada, e aí mano? Mano, qual que foi isso? Eu fiquei sabendo que eles foram passear no Rio, né? Mano, não sei o que que tá acontecendo, mas o Gusta tá muito nervoso, tá muito nervoso. Porque depois da ligação dos filhocins que chegar aqui, a gente tem uma coisa pra conversar, mano, a gente foi cumprimentar ele ali agora pra tirar foto, ele tá assim, e aí beleza? Não tá reconhecível, tá muito estranho a parada. E aí tropa? E aí? E aí? E aí? Cheguei pra fazer meu feat aí, pra fazer aquele esforo do track, McPlayer. PH Track, é o seguinte, eu fiquei sabendo que vocês foram lá, deram um rolezinho lá no Rio, conheceram lá, Quebrada do Gusta, queria muito ter ido, mano, que nem eu falei aí com você, acho muito doado o seu trabalho, e toda a parceria que a gente fez aí com a Laude, principalmente com os dois aí, eu acho que sobrou muito com a sua carreira. E muita gente também que conheceu a Laude pelo Gusta, por ele ser de lá e se mudar, o que é que a gente faz hoje em dia? Real, real. Tá ligado? Isso é da hora, e até mesmo aprender a valorizar de onde que a gente veio, e onde que a gente tá hoje, tá ligado? A ter pé no chão, saber onde que a gente quer chegar. Primeiramente que eu recebi algo, foi de vocês, sabe? Pô, eu fico muito feliz de ter achado um cara como eu tô, tá ligado? Porque, mano, como eu falei, todas as características que a gente precisa aqui, na Laude, dentro da Laude, tô falando isso por um motivo, mano, queria te perguntar se você quer entrar pra Laude. E aí, vamos soar, ou não mano? Vamos soar, mano, é nóis, tamo junto. E aí? Seja bem-vindo, olha a minha passada. Agora você pode ficar nervoso, Agora eu tenho medo, Aí, se tu achava que você tava ralando, espera agora, o negócio vai ser, esquece, agora vai ser, 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 só sonzeira brava, mas é isso, Rússia, mano, a parada é a seguinte, gente, eu tava trocando ideia, ou, eu não sei nem pra que que esse vídeo serve, porque, mano, já considero toda a família, tá ligado? A gente trata você como qualquer pessoa da Laude, a gente troca, tipo, a mesma ideia, o mesmo conselho que eu já dei pra tu, vou dar pra eles, tipo, é a mesma coisa, e a mesma estrutura que tu precisar, mano, tu sempre soube que poderia contar com a gente. É só o rótulo. É só o rótulo, é literalmente só o rótulo. Literalmente, foi o que eu falei, o Rússia sempre vinha nessa resenha aqui em casa, gravou o clipe de música, troca ideia com todo mundo, mas agora tá oficialmente fazendo parte de todo mundo, tá ligado? Rapaziada do céu, Então agora vai ter que mudar pra Laude Busta no Instagram? Com certeza, né? Tem hypezinho aqui, gente. A gente tá expandindo, mano, o que vocês acham da hora, o que vocês têm interesse, a gente quer somar, né, velho? Essa ideia da Laude tá presente na sua vida, e com essa lenda aqui, mano, a gente vai estourar mais ainda, pode ter certeza, velho. Mano, só tenho a agradecer, não tenho nem palavras, e esse foi o nosso documentário, mas calma aí que tem mais coisa pra tu, meu parceiro. Oi, enfim. Nem eu sei o que tá acontecendo agora. Caraca, eu não tenho muito. O Coringa, ele sai e bota pra lá, tá igual o de mim, sai e bota pra lá. Não, não tem essa coisa, eu não tô sabendo. Eeeeee! Tem uma dúvida, é que pediram o kit pra um novo empolgador? Quem dizia? Ah, não tem, mas não tem. Ah, pô, 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 aê, moça, parabéns, novo integrante da Loud. Parabéns, meu irmão. Eeeeee! Eu acho que tem aquele kitzinho básico, entendeu, pra todo integrante da Loud. Tem esse pé de perder não? Agora é, tá oficialmente. É a roupinha, é a roupinha, é o kitzinho. Kitzão da Loud. Prajado. Prajado, Loud drop, quero ver o próximo kit. Mano, tô tremendo com o meu pé. Mano, esquece, mano. É isso, mano. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo, por todo o apoio, que se eu tô aqui também foi graças a vocês. E antes, mano, vou lembrar muito do antes, como é que eu gravava minhas músicas, há dois anos atrás. Tipo, a minha vida inteira, eu sempre quis fazer música, só que eu nunca tive um apoio, eu nunca tive um estúdio. E onde eu gravava minhas músicas, foi aí, naquela padaria lá, onde vocês conheceram aí, nesse vídeo. E foi dentro de um carro, onde tudo começou, onde eu comecei a gravar música. Como eu não tinha estúdio, gravava pelo áudio de celular, atrás do banco, pra abafar o som. A gente achava o beat, então, tipo, era bem difícil mesmo, eu nunca imaginei, tipo, chegar aqui, saca? Só que eu tive fé, eu nunca desisti, minha mãe nunca deixou eu desistir também, é um ponto muito forte. E, mano, daqui pra frente, vai ser só pedrada, e você nunca pode desistir do seu sonho, mano, porque pessoas que podem diminuir, pessoas que podem atrasar, vai ter um monte. Só que é só você manter a sua cabeça erguida e ir pra frente, sem medo nenhum. Tô na áudio, tamo juntão, obrigado a todo mundo. Mano, eu te amo, primeiramente, como irmão. Tu é um moleque que é muito especial pra mim. Não para, mano, não para, não para, não para, mantenha sempre a sua fé, que tá conseguindo, tipo, realizar o teu sonho, mano. E isso é a minha felicidade, entendeu? É até uma citação na tua música mesmo. A tua felicidade é o motivo do meu sorriso, Eu me identifiquei com essa parte justamente com você. E eu quero te mandar isso, mano, de coração. Eu te amo, moleque. Você vai conquistar muita coisa ainda na tua vida. Vou tirar um dia pra visitar ele lá, bater no portão dele lá, que melhore cada vez mais e ele seja sempre essa pessoa de ouro que ele foi. as lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudades sentir, estará sempre em meu coração. Obrigada, Gustavo, por você existir na minha vida. Tem um 18, ela me considera rapaz E todo dia que eu brotava na tua casa Sempre rolava água e eu queria água mais Eu ando pra escola e ela indo trabalhar Eu jogando bola e ela com a amiga no bar Pedindo a dose pra se esquecer Que o dia dela foi difícil Ela só quer aproveitar Se eu tô fazendo live, mano Não tem risadinha Eu faço boia Ganho like No final Manda dancinha Se eu tô fazendo live, mano Esquece a risadinha Eu faço boia Não tem jeito E no final Manda dancinha Gusta! 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 É isso, galera! É isso, mano! Gusta mais que oficial! Deixa eu diminuir Ah, rapaziada! Começando aqui mais No canal da Laude Bom, hoje vai ser Mais que oficial! Já era da família Agora tá Mais que oficializado aí Vocês gostaram, chat? Mano Sério Que anúncio maravilhoso Que anúncio maravilhoso Tchau! 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 Tchau, tchau.